Muito bem Sucesso Eu vou então ficar aqui Invisível, tá? Você precisa de ajuda Eu vou colocar pra compartilhar Pra você compartilhar A tela e vou ficar aqui Quietinha, se precisar você pode Me chamar e vou colocar na nossa página No bit.ly Barra rotas e rumos, eu vou deixar todas As apresentações lá depois Vou pedir pra Bruna Marconi me ajudar com o design Dela, ela que fez a página, agradeço E também tá no nosso Canal da Bibli10, quem chegou Agora, curta, compartilha Siga os trilheiros pra continuar O papo, porque o tempo Aqui não é muito, aproveitem Com vocês, Vera Mello Com você, querida Vou colocar o nosso Link lá e deixa eu ver como é que Eu faço pra sair aqui Pronto, agora eu vou Deixar só você Só um minuto que eu tô aqui A encontrar o documento O documento Não sei se eu tô conseguindo compartilhar Ainda não, Flor Você tem que ir lá no share screen E escolher a janela, né? Ele deve colocar um choose window Alguma coisa assim Eu vou olhar lá no nosso canal Pra ver se vai ter perguntas E eu coloco as perguntas no final, tá bem? Ah, pronto, já encontrei Pronto, agora já tá? Não, ainda não Nossa, eu não sei Você colocou share screen? Sim E escolheu a janelinha do... Do PowerPoint Acho que agora tá indo Tá? Tá pensando Estamos encerrando com chave de ouro E pra quem gostou Ou quiser saber mais, gente Sobre rotas e rumos É só entrar em contato com a gente A próxima turma vai ser em setembro As inscrições começam agora E a gente... E... Tchau. Olha, eu não estou a ouvir. Não está o que ouvindo? Ah, tá. Pronto, vou começar então. Desculpa, é que eu achei que você estava a falar. Perdão, peço imensa desculpa. Não, não, só está carregando aqui, o PowerPoint ainda não entrou. Estou vendo no YouTube como é que se voa. Olha, então, se calhar, eu não vou compartilhar, vou tirar o compartilhamento e eu falo sem o PowerPoint mesmo. Aí depois você pode disponibilizar para quem quiser. Exatamente, depois eu disponibilizo. Pronto, vou interromper e assim nós vamos falando. Pronto, então se calhar você pode voltar e eu interrompo. Não, mas você pode, 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 pode falar. A plateia é sua. Eu vou tirar o meu telefone. Pronto, depois eu, se alguém quiser, disponibilizo. Até porque também o PowerPoint, assim, eu tentei fazê-lo de uma maneira muito simples, porque eu acho que para quem está a iniciar, eu vou explicar realmente para as pessoas que estão a começar. E convém que seja uma linguagem o mais simples possível. Pronto, então eu vou falar rapidinho de mim. Meu nome é Vera, estou formada em letras, dei aula no Brasil de português, mas entretanto em Portugal estou ligada ao ramo teixo. e eu entrei no marketing digital porque eu comecei a fazer costura criativa e depois eu queria vender. E claro, queria uma página e tal. E eu percebi que eu não sabia divulgar, eu não sabia, até tentei fazer alguns anúncios, mas não correram bem. E aí, como eu sou muito curiosa, eu fui tentar descobrir o porquê, o que eu estava a fazer errado. E aí, quando eu comecei a estudar o marketing digital e empreendedorismo, eu gostei tanto, 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 que eu descobri que realmente era essa a minha paixão. E aliado ao meu sonho também, como eu sou professora, então eu quero hoje trabalhar a ensinar para as pessoas sobre o marketing digital. Eu escolhi esse tema, então, de como vender pela internet, porque a internet hoje em dia é onde tudo acontece, é onde toda a gente está. É muito raro uma pessoa que não tem um smartphone. E eu percebo que isso até as pessoas mais velhas, eu tenho um avô de 90 e tal anos e tenho um smartphone, e já tem Facebook e WhatsApp, e agora até Instagram. Então, realmente, está muito moderno. Então, nesse caso, eu acho que, assim, nós temos muitas outras formas de fazer o marketing, mas eu acho que hoje é mais eficaz a gente usar o marketing digital, usar os meios digitais para a gente tentar vender. Pronto. E agora, no contexto que nós estamos a viver, com essa pandemia, isso que era antes uma opção, agora já não é mais opção, agora é a nossa única solução. É preciso a gente mudar essa nossa mentalidade. E eu, pronto, eu também estou a falar para o público brasileiro, é claro, mas eu percebo que aqui em Portugal, a dificuldade maior que as pessoas têm é em as empresas, principalmente, os gestores, em tirar aquela visão autocrática, entendeu? Eles ainda estão naquela fase do Taylor, sabe? Que foi o pai da administração científica. Porque eles têm aquela forma, assim, ainda de... As empresas funcionam muito patrão, empregado, entendeu? E isso também, no caso do marketing digital, às vezes é um problema. Porque as pessoas não veem aquela importância muito grande em investir. Elas esquecem que elas podem investir, por exemplo, 20 euros, 5 euros, que seja, 20 euros numa semana, e vão faturar aí 2 mil euros. Então, essa mentalidade. Acho que, primeiro, é a gente ter que quebrar essa mentalidade. É fazer com que as pessoas vejam essa importância, entendeu? Primeiro, que elas têm que estar online. E, segundo, que se elas investirem, o pouco que seja, e até é muito mais barato investir em rede social do que fazer investimento em outro tipo de publicidade. Então, vamos mudar aqui. Pronto. E, agora, a gente tem que ter uns passos a seguir, né? Porque não basta a gente querer, olha, eu vou anunciar. Primeiro, a gente tem que, já como o Nelson falou, né? A gente tem que ter um objetivo muito bem definido, né? Para quem é, qual é o meu público-alvo? Primeiro, o que é o meu negócio? Onde é que eu vou encontrar essas pessoas? Segmentar ao máximo. Criar uma persona. Quando a gente fala em persona... Sim, o Flor, a Guilma deu o feedback que ela estava vendo o PowerPoint. se você achar que convém colocar. Ah, não, agora eu deixo. Depois de você... Agradeço, Guilma, mas a pergunta... Então, vamos aos passos. Para ver a minha... Sinal, 20 minutos é muito pouco, e as pessoas se programaram. É melhor assim. Pronto. Quando a gente fala em persona, é a gente imaginar. Eu vou vender para uma pessoa específica. E quanto mais específica for essa pessoa, melhor é na hora da gente fazer o anúncio. Porque se a gente pensa, olha, eu faço... Vamos supor, costura criativa. Foi o meu objetivo principal. Então, onde é que está essa pessoa? Quem é que se interessa? Provavelmente a pessoa que se interessa não é aquela que está habituada a comprar coisas em série. Ela vai gostar de algo que seja feito artesanal, de maneira... Entendeu? Não é. Então, eu já tenho que saber, tenho que conhecer muito bem. Tenho que ver quanto é que a pessoa vai... Até quanto ela pode pagar, do que ela gosta. Então, assim, criar uma persona muito definida. Depois, descobrir qual é o canal que eu vou usar. Por quê? Se o meu público está no Facebook, é lá que eu tenho que investir meu tempo. Se o meu público está no Instagram, se for um público mais jovem, que seja mais visual, se calhar convém investir no Instagram. Embora Instagram e Facebook, a forma de investir, de fazer a gestão, é a mesma. A gente faz o anúncio no gestor de anúncios e pode usar, fazer para os dois. Criar as estratégias específicas, como é que eu vou atrair meu lead. E essas estratégias, elas têm que passar primeiro por a gente criar criar uma relação, criar como se fosse uma amizade. Depois que eu encontrei meu público, eu tenho que criar muito conteúdo, tenho que conversar com ele, tenho que, se for no Instagram, por exemplo, fazer muitas perguntas para descobrir o que ele quer. Quanto mais informação eu tiver e mais relação eu for criando, mais fácil é. Não convém a gente começar uma página, por exemplo, e já fazer logo um anúncio. O ideal é a gente, primeiro, criar uma relação, colocar 80% de conteúdo e 20% de venda. Depois que eu já coloquei 80% de conteúdo, conteúdo é aquilo que a gente vai criando sem cobrar nada. É explicar, é criar um tutorial, colocar um passo a passo, como é que eu faço uma máscara, por exemplo, porque esse é o momento das máscaras. criar muita coisa, por quê? Porque o público vai ficar teu amigo e vai ficar muito grato, porque quando a pessoa recebe algo, na hora de comprar, provavelmente ela vai comprar também daquela pessoa com quem ela já tem essa relação, com quem ela já consome os conteúdos. Pronto, então, primeiro a gente tem, esse ponto, são esses primeiros pontos que a gente tem que levar em consideração. Conhecer o nosso lead. O nosso lead é o que a gente chama e o marketing digital de nosso possível comprador, do nosso possível cliente. Então, primeiro fazemos esse aquecimento, esse envolvimento, criamos muita relação. Pronto, depois que a gente já tem essa relação, então aí vem a parte realmente que convém a gente começar a investir. Geralmente, a gente começa a investir também para, por exemplo, a gente pode oferecer algo e em troca disso conseguir o e-mail dela, tá? Então, às vezes a gente até cria também uma campanha e a gente logo no primeiro momento a gente não precisa necessariamente vender. A gente pode primeiro pedir o e-mail, pedir alguma coisa para ela, pedir o telefone, ou pedir para responder um inquérito, pronto, fazer qualquer coisa assim. Por quê? Porque você também já está criando uma rede maior de pessoas à tua volta, na tua página, nas tuas redes. depois é que você vai pensar em realmente investir para vender, tá? Normalmente, esse investimento aqui em Portugal, você com 5 euros, pelo menos no Facebook, o Facebook e o Instagram não são redes muito caras. O LinkedIn, por exemplo, se alguém precisa, se o público está mais no LinkedIn, que é uma rede profissional, já é uma rede mais cara. Só que também é uma rede mais eficaz. Geralmente, quando se faz um anúncio lá, o retorno, o ROI, o retorno sobre investimento é maior. No Facebook, não. Geralmente, você precisa, no Facebook, você tem que atingir muito mais pessoas para ter a taxa de conversão. Mas, por exemplo, no Facebook, em Portugal, 5 euros já é o suficiente para a gente começar. No Brasil, já é em torno de 20 euros, normalmente. 20 reais, perdão. No Brasil, 20 reais, quem está no Brasil. No Portugal, 5 euros. E outra coisa, quando a gente faz uma campanha, nunca a gente deve deixar menos que 7 dias. Porque se a gente, em 7 dias, é o tempo suficiente. Primeiro, o Facebook vai começar a trabalhar ali o, tipo assim, você lança lá uma campanha, até o Facebook fazer os ajustes, a partir do segundo dia, é que realmente a campanha começa a correr para ter uma taxa, para saber exatamente o que resultou, é preciso ter pelo menos 7 dias. Então, nunca antes, nunca menos que uma semana. Claro, a gente até pode, a qualquer momento, a gente pode parar uma campanha, não há problema. Só que, o ideal para você realmente ver se funcionou ou não, porque no marketing digital tudo é teste. a gente tem que testar muitas vezes, porque uma fórmula que às vezes funciona para uma pessoa, para um produto ou para um serviço, não vai funcionar para uma outra. Portanto, convém que as pessoas façam muitos testes. Pronto, outra coisa que também é interessante falar em relação aos anúncios. Sempre que a gente põe uma foto e tal, o próprio Instagram ou Facebook, ele fica instigando a gente a promover. Tem aquele botãozinho lá de promover agora. É assim, há quem até faça isso, não há problema, mas eu também não aconselho, porque esse botão é como se a gente tivesse flyers e a gente distribuísse a sorte. Acaba por a gente não ter como medir quem foi que viu, entendeu? É como se a gente realmente jogasse os nossos flyers sem depois ter controle nenhum. Então, o ideal realmente é a gente entrar no gestor de anúncio, isso, depois que a gente criou a nossa página, porque um perfil pessoal não se pode promover. Nós não conseguimos fazer a nossa promoção, fazer anúncios, se for nosso perfil pessoal. É preciso ter criado antes uma página. Depois de criada essa página, a gente cria a nossa campanha e é por isso que eu já tinha dito no início, quando a gente já sabe direitinho quem é o nosso público-alvo, na hora que a gente vai fazer a campanha, o próprio Facebook já dá, que eu até ia mostrar aqui, mas não consegui, todo o passo a passo, entendeu? Como é que a gente entra e a gente vai, a gente segmenta o público, a gente pode colocar, por exemplo, se eu quero homens ou se eu quero mulheres, se eu quero a idade, tem de 18 a 65 anos, mas você depois vai afunilar, vai fazer o teu público ficar menor. Você pode depois escolher qual que é o tipo de campanha, se é, por exemplo, para visualizar um vídeo ou se é para instalar um aplicativo ou se é para tráfego, que é o que eu disse que no início eu aconselho começar a criar campanha para aumentar o teu tráfego, que esse tráfego é muita gente visitando a tua página. Porque se você tem muita gente em torno do teu negócio, o teu negócio ganha importância, o próprio Facebook já começa a te tratar de uma maneira diferente, porque você está a entregar, você está a ser uma página que tem relevância. Estou a falar mais de página, por quê? Porque o meu público e normalmente o público das pessoas que estão nesse momento que me pediram essa aula são pessoas que estão a usar a página no Facebook, então por isso que eu estou a focar mais em falar de página. Então, assim, quanto mais tráfego você tem, quanto mais pessoas que você tem à volta do teu negócio, mais relevante o Facebook vai te achar e até também depois abre para outras pessoas, para mais gente ver o teu produto. Então, no início convém você fazer um anúncio para ganhar tráfego e depois, no próximo momento, é que você faz anúncio mesmo já especificamente para vender. E quando o anúncio é feito, você tem sempre que colocar um botão que a gente chama de control action, que é um botão de chamada para a ação. Por quê? Porque depois o teu público tem que saber o que ele vai fazer. Se for para comprar, já tem que estar direcionado logo para, ou para o teu site de venda, ou para onde, ou para a tua página de captura, onde quer que seja, mas tem que ter sempre, por quê? Porque o cliente, quando entra, ele tem que saber o que ele vai fazer. Você gasta dinheiro, você capta o cliente, então ele tem que saber exatamente depois para onde ele vai, porque senão fica ineficaz a tua campanha. Então, o que eu, eu realmente, como disse, tentei ser, mais sintetizar, mais, o máximo possível. Não falei também sobre, tem umas regras para anunciar, e isso também, por isso que é importante a gente fazer o anúncio no gestor. Por exemplo, quando a gente vai usar fotos, a gente não pode ter fotos com muitos, não pode ter, muita coisa escrita na foto, você pode ter um texto que fale sobre a foto, mas na foto, na imagem em si, não se pode ter muito texto. Há produtos que o Facebook não deixa mesmo, anunciar, por exemplo, o Facebook não gosta, a gente nunca pode vender um produto de emagrecer, a gente não pode colocar, por exemplo, o antes e o depois, você não pode pôr foto de uma pessoa magra, uma pessoa gorda do que uma pessoa magra, isso o Facebook não aceita, e sem falar que tem, mas assim, o próprio gestor depois vai lá e te diz, à medida que você vai fazendo a campanha, ele vai dizendo depois o que está errado, e você lá na página do gestor, você vai lá e corrige. Então, por isso que tem que ser feito mesmo o anúncio, através do, no Brasil, inclusive, não é gestor de anúncios, é gerenciador. Mas aqui em Portugal nós falamos, gestor de anúncios. Pronto. Enfim, eu acho que, acho que já falei pelo menos o que eu tinha me proposto, e o que eu ia mostrar, e acabei não conseguindo, que nós temos aqui, eu sou afiliada, um dos trabalhos do marketing digital que nós podemos fazer, é ser o marketing de afiliados. E eu sou afiliada num curso de Facebook, Instagram, que eu tinha deixado para o final aqui na imagem, mas até não sei se você tem a foto do teu curso, se você pudesse colocar aí, você consegue ou não? Está sem som. Esqueci que eu saí, fiquei quietinha. Você quer a imagem do treinamento, é isso? É, porque eu sou afiliada do Instagram marketing da Marcele, e nesse curso vocês vão poder, isso tudo que eu falei de maneira muito rápida, a Marcele depois vai explicar bem ao pormenor como é que funciona o Facebook e o Instagram, como é que se vende pelo Facebook e Instagram. E eu acho que uma parte interessante, desculpa te cortar, uma parceria, seria você entrar com a parte de anúncios, hein? Podemos conversar sobre isso. Ah, sim. Inclusive, uma das coisas que eu tenho falado muito é, e já falei contigo várias vezes, mas é bom também falar para mais pessoas ouvirem, porque quem sabe isso ganha vida, que é a gente trabalhar em partnership. Eu acho muito importante, realmente, nós termos essa, trabalharmos em economia colaborativa. Sim, sim. Com certeza. E a Bibli Ideias School, junto com o Data Cursos, vai crescer. A ideia é apoiar mesmo o empreendedor, quem está começando, tudo isso é novidade. Nossa turma começa agora no dia 8, as inscrições vão até amanhã. Quem se inscrever pelo link da Vera, né? Tem alguma coisa especial, Vera, aí? Você preparou alguma coisa? Não sei. Ela ia colocar o PowerPoint. Aqui é a nossa página, tá? Mas, é... Aqui, ó. Vocês vão aprender Facebook Marketing, as características e tendências do Facebook, tipos de publicação, como criar uma página profissional, que a Vera estava falando. É tudo bem do início, mas muito falando em estratégia, assim como no Instagram. Eu sou especialista em comunicação com estratégia e relacionamento, porque aprender a fazer todas essas coisas, a gente aprende, mas se a gente não tiver estratégia, né? E não tiver relacionamento, não funciona. A Suzana está aqui assistindo, e esse curso, ele teve esse formato, essa carinha para atender as necessidades das consultoras do Terra. A Suzana também falou com a gente no Dia Mundial da Criatividade, que eu vou disponibilizar no canal, Bibli Ideias, e também fez uma aula para o Rotas e Rumos, falando, né, como os olhos essenciais podem ajudar no nosso bem-estar físico, emocional e financeiro. Então, eu tenho ajudado a equipe GPS do Bem-Estar e também Dream Team e Designing Life com esse treinamento. Eu estou lançando, vai ser a última turma nesse formato online, ao vivo, pelo Zoom, em comunidade de Facebook. Depois vai ser uma plataforma com as aulas gravadas, e eu vou fazer lives pontuais para tirar dúvidas, né? Então, esse é o treinamento e a Vera, eu tenho a honra, né, a minha filiada, vou ver então quem comprar pelo link da Vera, se ela faz um desconto ou num treinamento ou numa consultoria. É, o que eu ia propor às pessoas que comprarem através do meu link é dar todo, esclarecer as dúvidas, né, através de sessões, de consultoria. Realmente, porque eu acho que no início, o que para a gente que já está agora há mais tempo, mas iniciar realmente, às vezes a gente precisa de alguém que pegue a nossa mão, entendeu? E nos mostre o passo a passo. Eu sei porque foi assim comigo. Eu assistia vídeos, eu não saía do YouTube e tal, mas é muito diferente quando a gente tem alguém que te ensina mesmo, tipo, como se fosse pegar na sua mão. Então, assim, eu proponho as pessoas comprarem com o meu link e depois dar esse atendimento personalizado. Muito bom. Pelo menos as primeiras pessoas, né? Porque já começa a ser complicado para mim. Você pode colocar as cinco primeiras, né? Você pode fazer uma oferta. Isso é interessante, porque agora está falando uma tendência nova, né? Que é o marketing de afiliado. Nós somos um coletivo, os Juntos, no Rio Mais Longe. O Rotas e Rumos é um programa de coaching e mentoria, onde a gente começa antes organizar o empreendedor, né? Como a Guilherme falou e também a Raquel falou, vários falaram dessa coisa de apoiar, né? Então, internamente, para a gente estar bem e aí a gente consegue fluir com as ideias e tendo parceiros, como a Vera falou, né? A gente consegue também fazer o nosso trabalho, como o Nelson também falou, né? Da importância de parceria, porque é muito tentador você querer aprender e fazer tudo. Mas chega uma hora que você não consegue. Então, por exemplo, eu sei fazer página de captura, sei fazer as peças publicitárias, mas se eu fosse fazer tudo, eu não conseguiria fazer o Rotas e Rumos em Lives. Eu queria dar esse presente para quem veio para o programa, né? Eu tive um espaço de co-working e quem passava pelo meu treinamento no nosso Meetup, que era o nosso encontro mensal, falava para o público. porque eu acho que quando você fala, você apresenta o seu projeto, você ajuda outras pessoas, né? A terem ideias, insights, você se relaciona também. Então, eu falei, não, vamos fazer esse fechamento e tá aí um clima festivo de formatura. É a primeira live da Vera, né? Assim como a primeira live da Jai. É o lançamento de uma super profissional que estava escondida em casa e agora, com a internet, ela pode te ajudar. Você estando no Brasil, você estando na China, na França, se falar português, né? O inglês, a Vera pode te ajudar. Então, é muito interessante. O marketing de afiliado é uma tendência do novo marketing, porque a gente ajuda o outro, né? Nós somos consultoras do Terra também. A Suzana tá ali assistindo, falou que tá adorando tudo. Eu vou compartilhar a sua aula lá pro Team GPS, o Conectados, o nosso grupo. Também pro Dream Team. Mais pessoas vão te conhecer. E eles estão muito interessados nessa parte dos anúncios, né? Quem sabe? Vão surgindo coisas de novo. E ainda mais se for do Terra, porque também eu gosto de trabalhar com coisas que eu acredito. Por exemplo, eu sou afiliada do teu produto porque eu acredito. E eu tô usando a Terra e também tô... Olha, tá aqui minha aguinha com as gotinhas aqui do Peppermint. Também tá com Peppermint. Oleosas nas suas lives, né? Amiga da Suzana. Quando a gente tá cercada do que a gente gosta, a gente trabalha com mais prazer. É, com certeza. E dá um suporte mesmo, né? Pra gente. A gente conhece. E aí você também usa. Você vai poder ajudar também os consultores que querem essa parte de anúncios. A gente pode conversar. E as parcerias vão surgindo. Esse é o diferencial do nosso treinamento. Eu não vendo só um treinamento e largo, né? A pessoa que fez treinamento é os leões. Agora é com você. Não. A gente tem esse acolhimento e o universo vai conspirando a favor. As oportunidades vão surgindo e a gente vai crescendo junto, se apoiando. Então, já tem a Bruna que também participou com a gente do concurso de ideias que tá fazendo o meu design. Né? Eu quero até ver se ela começa a fazer também as minhas publicações porque você tem que pra pensar em crescer você tem que realmente dar esses passos, né? E aí? Me fala do seu lançamento. Blog, quero saber tudo. Paginas. Quando é que as pessoas te encontram? Como que você pode ajudar? Você já disse que tá ajudando quem tá começando agora, né? Eu já tenho o blog que inclusive a Bruna nós fizemos o blog. E eu já tenho aqui alguns artigos, mas ainda falta acertar algumas coisinhas no blog. Então, mas eu pretendo, olha, esse fim de semana em princípio já vou fazer o lançamento do blog e já comecei, já criei as minhas as minhas redes sociais e agora, olha, é realmente agora que porque às vezes quando e o início eu acho que rotas e rumos foi muito importante porque às vezes a gente tem ideias demais e não consegue não consegue saber qual é o caminho que eu vou seguir e é como Alice, né? Quando a gente não sabe qual é o caminho, então qualquer um serve e aí a gente fica muito perdida. E o rotas e rumos me fez realmente parar, meditar, né? Até porque no nosso grupo nós temos pessoas também com essa vertente que nos fazem relaxar, né? Que nos fazem assim ter, viver o presente, né? O mindfulness. E isso foi bom porque realmente eu consegui descobrir. Realmente é isso que eu quero. E quando eu descobri foi fácil porque o mais difícil muitas vezes é a gente descobrir. Porque às vezes a gente consegue ser boa em muita coisa e isso é um defeito. Porque eu penso eu gosto disso, eu gosto disso, eu sei fazer isso. Mas aí quando eu decidi, não, o que eu sou melhor é nisso e é isso que eu quero fazer, então já fica mais fácil. E foi isso que eu sou muito bom esse seu feedback porque você é super criativa, super talentosa, eu tinha muito conhecimento e ela tem que entregar isso para o mundo. Eu falei, Bela, se você fizer o meu treinamento, você vai lançar o seu produto. E ela, mas eu já fiz cursos assim, tops, né? Dos gigantes, dos marketeers todos, mas não é o curso de coaching, né? O coaching, ele tem esse aspecto do acolhimento, né? O coach, ele é responsável pelo coaching. Então a gente liga, a gente fala, não, não desiste não, vem para a aula, não, faz a live. Então tem esse cuidado, né? Para a gente realmente acompanhar, dar esse feedback que a Raquel falou. Eu me sinto muito grata porque isso para mim tem a ver com o meu processo de missão e de autocura, de eu me sentir útil pertencente a um grupo. O meu trabalho me deu, né? Essa conexão com a Suzana que trouxe a do Terra para a minha vida e agora uma comunidade que usa realmente os olhos, tá? Numa vida mais natural, né? Enfim, então está sendo maravilhoso e vocês aqui no Rotas e Rumos comigo também foi um presente incrível. Por isso que eu estou fazendo mais uma edição porque eu sei que funciona, né? Eu poderia lançar agora numa sequência mais lógica, né? De fórmula de lançamento o Rotas e Rumos. Mas eu estou lançando do Rotas e Rumos com calma porque eu ainda estou apagando o incêndio da quarentena de quem está precisando gerar renda, gerar economia, né? Movimentar o dinheiro ser visto através das mídias sociais. E o diferencial do meu curso do Conectados que é esse treinamento de Facebook Marketing e Instagram Marketing na prática é que eu vou ensinando a criar um conteúdo criativo, humanizado e viver realmente num coletivo porque eu acho que só juntos nós vamos mais longe, né, Vera? Exatamente. Então é isso. E você quer dar alguma dica? Você deu várias, né? Você falou que excesso de informação e muito talento às vezes atrapalha. Você quer dar mais alguma dica, palavras finais para o pessoal enquanto eu vou vendo se tem questões? Olha, eu vou ser sincera. Eu acho que a gente há momentos da vida que a gente tem que deixar de amadorismo, entendeu? Se a gente quer ter um negócio a sério e foi quando eu também me percebi que eu também que eu ficava eu querendo fazer tudo é aquilo que você disse e a gente depois a gente não tem tempo e outra a gente tem que focar no que a gente é mesmo muito boa e mesmo que você conheça e saiba fazer mais alguma coisa mas provavelmente tem alguém que se calhar sabe fazer melhor. Então é muito importante a gente se a gente quer se profissionalizar é deixar de amadorismo e fazer as coisas realmente com um profissional que saiba entendeu? Porque eu acho que todos ganham e até mesmo nessa questão do anúncio se você não sabe fazer o teu anúncio a gente nem é tão caro assim o gestor de mídias sociais não é tão caro assim e o que vai aumentar e a tua empresa vai ficar muito maior vai ter o anúncio da forma correta porque às vezes a gente fica atentar com o nosso amadorismo e eu falo contra mim fala porque você quer fazer porque você gosta e eu quero sim e isso assim quando eu até falei da questão do Taylor lá no início não estou a criticar os portugueses eu só estou a dizer que nesse momento é preciso mudar porque ele foi um precursor na época dele foi o máximo e tem o seu valor mas naquela época funcionava daquele jeito hoje em dia já não funciona mais essa realidade entendeu? e quanto mais rápido os empresários os empreendedores perceberem isso que agora a forma é diferente e é por isso que eu disse eu acho que as pessoas tem que trabalhar em partnership por quê? porque mais vale a gente ser dona de 10% de uma empresa que vale um milhão do que você ser dona de 100% de uma que vale 10 mil sim sabe? eu prefiro trabalhar em partnership cada qual fazendo o que sabe fazer bem e todos juntos todos unidos e realmente nessa questão principalmente dos anúncios é eu acho deixar as pessoas que sabem fazer fazer o anúncio entendeu? porque realmente acaba eu acho que é por aí você ir se cercando de pessoas perto de você que sabem porque você não vai ter um departamento de marketing de uma hora pra outra mas você já vai economizando tempo e dinheiro investindo em quem já estudou já percorreu aquele caminho tem pergunta pra você o Nelson perguntou se o Pinterest deixa eu ver a pergunta dele que é a Guilma que me lembrou obrigada a Jaque também tá aqui e o Pinterest serve para negócios Vera? qual a sua opinião? eu acho que o Pinterest é uma ferramenta espetacular por vários motivos o Pinterest ele é o que a gente chama também de uma ferramenta de link building porque quando a gente coloca as nossas fotos e o nosso produto lá no Pinterest por norma a pessoa logo que ela entra ela vai ser direcionada para o teu blog ou para o teu site ou para a tua página para onde você quiser que ela seja direcionada e isso também já é muito bom porque gera tráfego é uma maneira rápida de gerar tráfego e eu o Pinterest por acaso eu já tenho um curso comprado que eu ainda não terminei de fazer porque eu sou a rainha dos cursos mas eu já venho também estou muito atenta porque eu acho que o Pinterest é assim na minha opinião uma na verdade eu acho assim quando você lança o teu negócio você tem que centrar primeiro no máximo duas ou três redes mas depois com o tempo o ideal é que você esteja presente em todas elas porque há público em todas essas redes até no TikTok porque o TikTok hoje o público mais ou menos é 14, 20 anos mas esse público vai crescer e esse público vai ser um consumidor então é assim no primeiro momento talvez não apostava já em todas as redes mas a minha terceira rede provavelmente vai ser o Pinterest vai ser a que eu vou começar a trabalhar até para eu poder ensinar sobre ele mas eu acho que ele é importante sim a Raquel usa o Pinterest como um board realmente de referências foi a solução online gratuita que ela encontrou para o cliente dela colocar as referências isso é bem interessante e você pode como a Vera falou a partir do Pinterest por exemplo quem vem de do Terra que a Suzana está aqui a Jack também enfim ou o Nelson vai lançar um ebook alguma coisa você tem uma imagem bonita você pode ter um mural temático seja de empreendedorismo seja de olhos essenciais já para um nicho se é detox se é para criança para o que é e aí você você coloca aquele pin lá no Pinterest o pin é salvar a foto lá no mural como se fosse aquele mural de cortiça que você tem em casa com as suas referências e aí de lá isso é bem interessante porque você já pode salvar direto da tua loja virtual do teu espaço de venda então a pessoa vê uma coisa que chama a atenção dela do Pinterest vai direto para o teu site então isso é muito bom realmente não dá para ignorar o Pinterest não lá tem muito infográfico de empreendedores o Pinterest é uma rede muito importante sim eu também valorizo muito então é isso mais perguntas para a nossa querida Vera gratidão aos trilheiros que apoiaram estão desde cedo assistindo todas eu adorei fiquei emocionada porque vocês chegaram comentando minha vontade agora mandar o link para todo mundo invadir aqui para a gente celebrar foi muito lindo todas as apresentações foram incríveis tem mais perguntas aqui para a Vera meu marido trabalha em restaurante Anquilia Chacon ela estuda arquivo é isso ela é do nosso grupo do Juntamos Mais Longe uma querida é uma bibliotecária né trabalha em restaurante na região oceânica lá em Niterói onde eu morava que não investe em anúncios quando faz é uma pessoa inexperiente contratou uma equipe de consultoria que não deu muito certo e aí o que você recomenda aí para eu recomendo que o patrão mude o mindset porque realmente enquanto ele estiver com essa mentalidade é muito complicado e infelizmente as pessoas não o nosso acho que o nosso antes de saber falar de tudo de anúncio e tal eu acho que a gente tem que realmente saber chegar até esse esse patrão e fazer com que esse patrão perceba que ele está deixando de ganhar dinheiro quando ele não quer gastar em marketing entendeu porque realmente essa mentalidade é o que eu disse as pessoas que não não percebem que é melhor até tem a música da Marisa e eu acho que é um bom exemplo é preciso perder para depois se ganhar entendeu tem que investir mesmo sem ver acreditar a Suzana tem tido bons resultados com anúncios inscrições mesmo bem legal se você tem um orgânico bem feito que é o que você falou você se relacionou entra com o anúncio bem feito aí é sucesso né é mas é realmente ou então fala para ele mudar de patrão demitiu o chefe né é olha melhor gente eu coloquei aí o instagram da Vera ela está no linkedin também quem tiver mais dúvidas vocês podem colocar nos comentários ela vai responder eu vou ver também obrigada quem ficou com a gente façam essa live gente tão importante nos dias de hoje chegar muito mais gente nós somos independentes né então vocês vão contribuir com os empreendedores que são criativos né usam boas ideias para transformar o mundo a partir de seus negócios com propósito né então vamos fazer isso juntos com esse ativismo e apoiando aí contratando essas pessoas que estão começando é uma forma né como a Guilma mostrou belamente lindamente na fala dela na live dela da importância de a gente fazer esse dinheiro circular e investindo né nesses empreendedores ela é igual Jaqueline Anquiri é por isso que eu fiquei confusa ela é bibliotecária e também está fazendo arquivo igual a Jaque a Jaque falou que também aposta no Pinterest Manuela Nogueira estou muito encantada com o canal vi o anúncio desse encontro da Vera pelo DataCop depois vi o anúncio da Guilma e me programei para vê-la que bom bem-vinda segue a gente vem para a nossa comunidade hoje nós vamos de mais longe ela falou acabei vendo todas ai que lindo olha aí um detalhe eu fiz um anúncio eu não sei se eu cheguei a te dizer eu patrocinei gente eu só termino a Adilela ela falou meus parabéns eu encanto de uma estudante de bíblia ai todo meu amor onde você estuda bíblia coloca ai conta ai sua experiência com anúncio acabou que a gente nem se falou né Vera foi tão corrido foi corrido mas eu quis fazer até para testar para ver o alcance né só que como realmente foi no LinkedIn né citou o pessoal então sim se nós tivéssemos sete dias que é o que eu disse que aliás o resultado teria sido maior mas como nós não tivemos esse tempo mas mesmo assim eu criei uma campanha do nosso criei até um evento e realmente olha pelo menos ele atingiu na média de mil e seiscentas pessoas que eu tenho acompanhado as métricas em quantos dias? olha eu fiz isso na madrugada de ontem quer dizer foram dois dias dois dias viu muito legal né obrigada fica como um case e eu fico feliz porque foi tudo orgânico né a gente saiu distribuindo tirando o anúncio da Vera foi tudo orgânico cada um divulgando nas suas mídias eu usei Etos que é uma uma plataforma né de mídias sociais de gestão que me deu gás como eu sou parceira da Datacop eu que faço as publicações dessa parte especialmente dos datacursos que é da nossa escola e aí o Etos me ajudou porque eu colocava na Bíblia Ideias na Datacop e em todos os nossos canais né Facebook Instagram LinkedIn então foi bem interessante quando a Bruna me entregou as peças a gente teve um problema de erro né e eu queria colocar na ordem pra ficar uma programação mas depois que ela me entregou tudo certinho eu saí distribuindo cada um foi divulgando isso é o legal da parceria que a Vera falou e aí um público que conversa com o teu é excelente porque graças a isso nós temos aqui a querida Manuela Nogueira estudante de biblioteconomia conhecendo cada profissional a nossa comunidade então funciona agora se fosse eu sozinha fazendo tudo sem uma plataforma dessa pra me ajudar e sem divulgar em outros canais não teria essa visibilidade não tivemos né muito tempo pra divulgar mas foi interessante e é legal ver que chegou alguém que não conhecia e já tá se beneficiando desse tipo de conteúdo então é por isso que eu gosto né muito legal é uma prova viva de que o anúncio funciona é ela é a USP Ribeirão Preto ela viu na DataCop né muito bom e então seja bem-vinda tá a DataCop tem muito conteúdo pra apoiar estudantes e estamos com esse treinamento que é um curso prático de Facebook e Instagram na prática que se você quiser ver com seus amigos formar uma turma temática para a biblioteconomia a gente pode fazer ou se junta né essa turma que eu acho legal também ter multidisciplinar e se comprar pelo link da Vera já vai ter um acompanhamento aí depois pede pra ela o link então é isso meus amores muito obrigada tá fechamos acho que com chave de ouro o Rotas e Comus em lives seria um desperdício né esses profissionais terem ficado escondidinhos muitas vezes por timidez ou por achar que não sabe nada porque a gente vê tanta gente aí papa da informação e acha que não pode falar mas às vezes é o seu jeitinho né é a sua maneira é a sua vibração é a sua energia que vai tocar o que o outro precisava naquele momento eu acredito que as conexões começam muito antes né da gente se conectar aí nas mídias sociais e quem quiser acompanhar todas as lives estão disponíveis no canal Bíblia Ideias segue e aperta o sininho para receber todo o conteúdo eu vou libertar também as lives do World Creativity Day da querida Suzana né do Luiz Design Verde do pessoal obrigada por tudo queria fazer uma foto final né mas a gente celebra isso em outro momento e quem acha que esse papo tem que continuar sugiram temas nos comentários porque com certeza que os colegas vão concordar e voltar para te apoiar obrigada Vera muito eu é que agradeço foi maravilhoso tá ó tô encantada olha tira uma fotinha então e tira aí Jack cadê eu vou fazer meu coração direitinho com a Vera tirou Jack Jack que tira peraí Vera deixa eu ver se ela tirou senão a gente tira do vídeo obrigada ela tirou que linda acho que sim deixa eu ver ela vai responder aqui Ana Paula Buquerque falou que excelente trabalho Suzana Finta gostou muito e que a gente ajude mais empreendedores aí a fazerem conexões reais né se conectarem de verdade levando soluções aí criativas para todo mundo né que tem a ver com você para as suas personas principalmente nesses dias desafiadores claro que a Jack tirou ela é nota mil né coração pra Jack somos um time hein meninas um beijo perfumado aí né de Catermint que era o meu óleo da Vera e de lá que foi o da Jack obrigada pela presença tá equipe do TR todo mundo da biblioteconomia e né de outras áreas que estavam com a gente sucesso pra todo mundo beijo grande tchau parabéns beijo tchau 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 tchau